E olha, dia dos pais está chegando, tá? E o Procon está de olho nas lojas que estão comercializando os produtos para o papai. E por isso, nós vamos voltar ao vivo com mais uma vez, direto do Centro Comercial de Aracaju, com o repórter Evenilso Santana. Evenilso, com você. Ok, Tiago, mais uma vez, boa tarde pra você, pra todos do Balanço Geral. Pois é, o Procon começou esse trabalho na semana passada, pelo menos no que diz respeito à intensificação desta fiscalização. E agora está na segunda fase da Operação Pai-Herói. Hoje pela manhã, só hoje pela manhã, três lojas de produtos masculinos foram autuadas pelo Procon Municipal. Francisco Costa, que é o coordenador de fiscalização do Procon Municipal em exercício. Essas lojas foram autuadas por que razão? Boa tarde. Então, o Procon Aracaju, através da Secretaria de Defesa Social e Cidadania Sendek, dando início à segunda fase da Operação Pai-Herói hoje, cerca de 150 lojas já foram visitadas. E hoje, na manhã de hoje, três lojas foram autuadas. Quais foram as razões para essas autuações? As principais, pelo menos. As razões foram a falta de precificação exposta nas vitinas. Todo o material tem que estar exposto lá na vitrine para o consumidor. Então, não tinha precificação e elas foram autuadas. Só para deixar mais clara essa informação, porque eu estive em algumas lojas acompanhando a fiscalização de vocês e vi que uma delas, por exemplo, tinha preço, ou tinha alguns preços, mas assim, ofertas. Na verdade, tem que estar em todos os produtos, é isso? Exatamente. Tanto na vitrine, como dentro da loja, onde o consumidor tem acesso. Tem que estar tudo precificado. Se não tiver, é passível de autuação. Obrigado, Francisco Costa, que é o coordenador de fiscalização e exercício do Procon Municipal. Esse trabalho vai ter continuidade até a próxima quarta-feira, como já havíamos informado aqui o próprio Francisco. E, claro, as lojas que estiverem aí com algum tipo de irregularidade estarão passivas também de autuações. Tiago. Obrigado, Avenida Santana, mais uma vez pelas suas informações. Tchau. Tchau. Tchau.